Eles têm muito mais do que uma função de mastigação. Eles estão diretamente ligados à autoestima também, principalmente quando a gente fala de sorriso. Quantas pessoas você conhece que passaram a sorrir menos por conta da falta de algum dente? Pois é. A boa notícia é que existe solução para isso, viu? São os implantes dentários e quem foi conhecer cada um deles foi a nossa repórter Thais Alencar. Nós tivemos que aprender a conviver com o uso das máscaras, mas nem sempre foi assim. O sorriso sempre fez diferença no dia de alguém. Pode, inclusive, mudar um dia. Mas isso vai passar e essas máscaras sairão de cena. E entra em cena um sorriso sem máscara. Nós viemos até para um ambiente fechado para que eu pudesse ficar sem máscaras e falar para vocês confortavelmente sobre esse assunto. É que estar bem consigo mesma, ter uma dentição agradável, um bom sorriso, vai muito além de estética. Essa dentista, doutora pelo Unicamp, explica como uma pessoa pode perder o dente. O paciente, por exemplo, não escova os dentes, não dá o dentista regularmente. E aí a cara, ela começa bem, pouquinho, e vai avançando. E à medida que a cara vai avançando, a gente vai tendo destruição. Destruição até que a cara chega lá no fundo, que a gente chama que é essa polpa. Renale chegou a separar até algumas próteses para explicar sobre os tipos de implantes existentes atualmente no mercado. A chapa é conhecida como dentadura, digamos assim. Então, a gente tem um exemplo aqui de um manequim. Então, quando os pacientes, eles perdem todos os elementos dentários, a gente chama de prótese total, né, que você consegue remover da boca. Então, seria a PT, a prótese total, a nossa dentadura, a chapa, popularmente conhecida. Quando o paciente, por exemplo, ele só perde alguns elementos, ele tem um número razoável de elementos, a gente fala que ele pode usar uma prótese parcial removível. Então, ele consegue também, na hora de dormir, tirar a prótese e depois colocar essa prótese. As duas são removíveis. E quando o paciente, por exemplo, tem só faltando um elemento, né, um dentinho aqui, e aí esse aqui a gente pode chamar de prótese fixa e pode usar, por exemplo, um implante. Nesse caso, você vai colocar e você coloca uma prótese sob implante ou você usa uma ponte, que a gente chama que também seria dois a três elementos para essa reabilitação, para você colocar esse dente. Então, esse aqui seria os principais tipos de prótese que a gente tem aí disponível para o paciente utilizar, dependendo do caso. Pois é, tem gente que até quando está em uma conversa e escuta uma piada e sorri com a mão assim na boca com vergonha, né, dos seus dentes, o bom é saber que tem saída e cada um que se encaixa dentro da sua realidade, inclusive da realidade financeira de cada pessoa. Só cuida, porque sorrir, seja lá de que maneira for, vale muito a pena sempre. Ó, é o seguinte, dia das crianças...